O próximo artigo a ser debatido é o 193 sobre o Programa Nacional de Regadios e a primeira intervenção para este efeito é do Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Srs. Deputados. É com medidas sérias e sustentáveis que se enfrentam os problemas da floresta. Não é com manifestos pagos pela indústria da celulose que se resolvem esses graves e urgentes problemas. Um dos passos mais sólidos na reforma da floresta foi a aprovação da proposta do Bloco das Unidades de Gestão Florestal, as UGF, para a gestão agregada e associativa do minifúndio florestal em alternativa à financeirização celulósica da floresta. No primeiro aviso para as candidaturas para a criação das UGFs, candidataram-se 28 projetos, que significam muitos milhares de hectares. É um excelente sinal e indica que o caminho é por aqui de facto. Mas não basta criar UGFs. É essencial apoiar o seu funcionamento e o seu investimento no ordenamento florestal. E é neste sentido que esta proposta do Bloco de Esquerda, atribuição de apoios para que estas UGFs e as que vierem a surgir possam vingar, sejam um instrumento contra o abandono e que retirem os pequenos produtores florestais da chantagem do lobby do eucalipto, que quer secar tudo à sua volta. Muito obrigado.